Com relação ao time está definido já, você não tem o Nunes, já está pronto o Botafogo para o jogo de domingo? Eu tenho praticamente o time pronto, só vou aguardar o departamento médico, tem alguns jogadores que sentiram contusão nessa semana, a gente teve a possibilidade de preservá-los aí, no caso do Dudu, o Augusto e teve mais um, e o Caio Juan. Então são três jogadores aí que preocupam um pouquinho, mas a minha ideia em relação ao time está praticamente pronta, a intenção é de voltar o Vitinho e a recomposição ali no meio, a gente vai saber agora quem a gente vai ter condição de trabalhar. Ontem eu percebi que o Canela acabou jogando, a gente estava até falando do Jardel, bola fora pelo jeito, Marcelo ou não, existe a possibilidade ainda dele ser escalado ou você vai de Canela mesmo? Não, eu acho que eu vou, por a gente estar jogando fora de casa, um campo maior, o time deles vai com certeza vir para cima, eu vou procurar fazer dois jogadores mais rápidos à frente para explorar melhor esses contra-golpes aí. Marcelo, no jogo contra o Crack, teve uma curiosidade no hotel em que os torcedores do Crack soltaram fogo, atrapalharam o sono dos jogadores do Botafogo. E amanhã vocês viajam para Belém, três dias antes do jogo, você acredita que pode acontecer alguma coisa semelhante isso por parte da torcida do Remo lá contra vocês? Não, acredito que não. Conheço bem o torcedor do Remo lá, sei que no dia do jogo eles vão fazer diferença porque são torcedores apaixonados, tanto quanto os nossos, né? E com certeza o estádio vai estar cheio, mas que antecede a partida a gente não tem nenhum problema em relação ao torcedor do Remo, não. O jogo do acesso contra o Caetano foi um jogo bem emocionante. Você espera uma emoção assim ou algo mais tranquilo? Se for mais tranquilo é melhor, né? Mas eu acho assim, vai ser um jogo tão difícil como foi o primeiro. Eu acho que toda decisão de mata-mata ela leva nessa condição, né? Vocês acompanharam o jogo ontem das semifinais aí, principalmente o jogo do Palmeiras, acho que teve muito disso. E os nossos jogos não têm sido diferentes. Então espero que a gente tenha um equilíbrio primeiro para terminar com os 11, né? Que é super importante nessa decisão. E que a gente tenha um equilíbrio necessário para poder trazer essa classificação aqui, para o Ribeirão. Elton Luiz deu entrevista essa semana para a gente aqui. Ele disse que tem expectativa de jogar, já está recuperado. Tem alguma possibilidade dele entrar no jogo contra o Remo? É um fator importante para a gente, né? Um jogador que, sem dúvida nenhuma, fez muita falta durante essa caminhada nossa aí. Agora o que a gente espera é que ele possa estar conosco, pelo menos no banco de reservas, né? Como opção, eu acho que vai ser importante para todo mundo aí, principalmente para ele, né? Que está retornando aí de tanto tempo inativo. E se a gente tiver necessidade de optar por ele, eu espero que ele saiba nos ajudar e tenha essa condição. Já não está sentindo mais nenhuma dor. Eu acho que o único problema agora é o ritmo de jogo, né? Mas se precisar ele de 30, 20 minutos aí, eu tenho certeza que ele vai entrar e dar conta do recado. Marcelo, a gente até falava aqui com o Rodrigo, com o Tizen, né? É mais um mata-mata, que vale uma vaga na final, mas os quatro clubes que estão nessa faixa tiraram aquele peso das costas, já fizeram festa, que era o acesso. Vale muito que é uma final, né? Mas você acha que até para os quatro clubes, né? Botafogo e Remo, nessa semifinal, já ter subido, já ter feito festa, pode ser até uma semifinal melhor jogada dentro de campo do que os jogos truncados, que valiam acesso. Ali o pessoal dava vida, realmente. Pode até ser um jogo mais burido dentro de campo, até porque vale final, mas todo mundo já fez festa, por enquanto, né? Eu creio que sim, mas assim, nessa fase de classificação, o que nós não poderíamos ter tido era erro, né? Então, a coisa acabou se tornando até um pouquinho mais tensa do que o normal. Mas agora, acho que está todo mundo um pouquinho mais relaxado, um pouquinho mais solto, e tem a condição de poder apresentar um ritmo diferente. E eu acredito que, por ser uma decisão, não vai mudar muita coisa, não. Mas a gente acredita que essa disposição, ela tenha, sem dúvida nenhuma, um relaxamento natural, até mesmo pela pressão que teve todo o grupo para buscar uma classificação. Então, depois que essa classificação veio, vocês viram o primeiro tempo, que estava bem devagar. Então, no segundo tempo, eles voltaram com uma outra condição, aquilo que eles fizeram durante o campeonato, e isso que levou eles a conseguirem o resultado de ter uma vantagem para jogar lá. Então, espero que a gente saiba utilizar bem essa vantagem e consiga fazer um grande jogo lá. Bego, boa tarde. Cheguei atrasado. Não sei se você já falou disso, e se puder falar de novo, eu te agradeço. O Remo sofreu muito para criar jogadas ofensivas aqui, porque senti a falta do Eduardo Ramos, como o Botafogo sentiu do Vitinho. O Eduardo Ramos agora volta. Merece uma atenção especial, até por ser um jogador de uma qualidade maior, até do que a da Série D, pede, vamos dizer assim? Não tenho dúvida. Acho que ambas as equipes perderam bastante, né? Então, a gente sabe que são dois jogadores importantes. O Eduardo, a gente sabe que tem sido destaque lá, um jogador experiente, articulador, um cara de bola parada que acaba definindo o jogo numa bola parada. Então, a gente tem que ter muita atenção, tem que saber que a gente está enfrentando um time muito difícil. E com o Eduardo Ramos agora retornando, com certeza eles vão ganhar uma força ofensiva maior. Conversei com o Dr. Walter hoje de manhã, ele falou que o Caio e o Augusto vão treinar, não treinaram ontem. Vão para o jogo se treinarem normalmente? São titulares da equipe, com certeza tem essa grande possibilidade. Espero que eles tenham essa chance de trabalhar e ir para o jogo para buscar essa classificação junto com o grupo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.